A equipe do DF Alerta está na Superquadra 12, quadra 9, em Cidade Ocidental, local de mais um crime de homicídio. O indivíduo que já tinha passagens por tráfico de drogas, estava em progressão de regime, foi assassinado enquanto estava sentado na esquina conversando. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. O crime teria acontecido por volta das 8 horas da noite. Carlos Bruno Marques Alves, de 32 anos, estava sentado justamente na esquina, quando segundo testemunhas, um carro vermelho teria subido a rua, que inclusive é uma das avenidas principais aqui da Cidade Ocidental, fica próximo até do bosque aqui da cidade. O carro vermelho teria passado, olhado o Carlos sentado na esquina, feito o retorno e se aproximado. Uma das pessoas que estavam dentro do carro, desceu e já atirando. O Carlos ainda tentou correr, mas não foi muito longe. Devido aos tiros, ele acabou morrendo, sem chance de ser socorrido. Bruno, o local está sendo preservado pelos policiais militares aqui do 33º Batalhão da Cidade Ocidental. E segundo as informações passadas para a nossa equipe, Carlos Galego teria envolvimento com o crime de tráfico de drogas. Inclusive, teria passagens por esse crime. Recebeu recentemente a progressão de regime, estava em regime semiaberto. Até que foi encontrado por alguma dívida do passado, alguma ponta que ele deixou solta. E terminou nesse crime de homicídio. As investigações ficam a cargo da delegacia aqui da Cidade Ocidental, que vai tentar identificar o autor e também a motivação desse crime. Mas o acerto de contas é o mais provável. Def Alerta, a verdade na lata. Def Alerta, a novela da vida real com Brunos.